Boa noite, pessoal. Todos me ouvem bem? Sim. Sim. Estou ouvindo bem. Ok. Então, eu vou pedir para que todos vocês abram a câmera para dar uma olhada em vocês. Tá? Vamos matar um pouquinho de saudade. Sim. Aê, grande Matheus, Amanda, Ana. Olha que camisa bonita. Pessoal, sejam bem-vindos. Cadê os demais? Cadê a câmera, pessoal? Janaína, tá aí. João Vitor. João Vitor, eu não conheço você, cara. É bom você se mostrar aí. Tatieri. Só abre a câmera aí, nem que seja rapidinho. Para a gente já iniciar. Vamos lá. Vamos lá. Olá, Tatieri. Bem-vinda. Quanto tempo. Obrigada. Pois é. Vamos lá, pessoal. Já a gente inicia, tá? Ô, João, prazer. E aí, professor Márcio, beleza? Tudo bem? Joia. Saudade da Unique já, hein? Faz parte, faz parte. Deixa eu ver. Tem mais aqui. Luana. Prazer, Luana. Também nunca fomos apresentados pessoalmente. Bem-vinda. Oi, prazer. Obrigada. Tranquilo. Pessoal, só um minutinho, tá? A gente já inicia. Deixa eu só mudar a configuração aqui, pro pessoal entrar automaticamente. Não precisa ficar aguardando. Pronto. Já valeu. Maria Estela, você tá por aí? Olha aqui. Caique, não conheço. Se apresente pra gente, por favor. Faz um tempinho que eu não dou aula pra essa turma aqui, viu? Já tava com saudade. Ok. Vocês conseguem me ouvir perfeitamente, pessoal? Eu tô sem o meu microfone aqui, então eu vou ter que usar o áudio do próprio notebook, tá? Vamos lá. Pronto. Espero que todos estejam vendo a minha tela, o meu slide. Vocês conseguem visualizar? Sim, Bruce. Ótimo. Beleza, pessoal. Vamos iniciar, então, a nossa aula de hoje. Nós teremos um semestre um tanto quanto diferente, pelo menos agora no início, né, pessoal? Então, enquanto nós não tivermos a autorização do município pra que nós retornemos às aulas presenciais, nós vamos continuar aqui pelo Teams, pra que vocês não percam o semestre, pra que vocês não percam a aula e que a gente continue. E assim que liberar, a gente já volta pra faculdade presencialmente, que é o nosso desejo, a nossa vontade que isso aconteça logo. Tá bom? Então, vou só tirar meu óculos aqui pra tirar o reflexo. Então, o quanto antes a prefeitura liberar nossa atividade presencial, nós vamos retornar com toda certeza. Por enquanto, nós vamos seguindo por aqui. Houve algumas modificações, então vai ser muito mais fácil, tá? Exclusivamente, hoje, a gente encaminhou os links das aulas pra vocês, mas isso vai ser interagido com o próprio portal. Então, eu encaminhei pra vocês um e-mail que tem uma explicaçãozinha que vocês vão acessar o Teams com usuário e senha, que nem nós, professores. Tá? E essa funcionalidade está sendo implementada ainda, então ainda não foi liberada hoje, por isso que nós criamos a reunião e mandamos o link. Mas ela vai ser automatizada. Então, vocês vão entrar com... Oi? É o Júnior. Oi, Júnior. Quanto tempo, Júnior. Bem-vindo. Bom tempo, senhor. Obrigado. Que bom. Se mostra aí pra nós. Tudo certo? Tudo certo. Que bom, meu garoto. Então, pessoal, como eu ia dizendo... Oi? Eu estou mostrando minha cara pra... Eu vou apagando a conscientização pros alunos e os alunos mostrar a cara pra não ser os professores. É claro, porque senão nós nos sentimos sozinhos aqui sem vocês. A gente tem que ter... Tem que ver vocês, né? Pra saber se está tudo bem. Tá? Então, se vocês quiserem e puderem deixar a câmera aberta pra nós, é melhor ainda, tá? A gente participa muito melhor. Então, pessoal, como eu ia dizendo, vocês vão conseguir fazer o acesso no Teams com o usuário e senha do portal, tá? Essa funcionalidade vai ser feita direta lá no AVA. Então, vocês vão ter uma agenda lá dentro do AVA com as aulas do dia. Então, por exemplo, vai ter um lugarzinho lá agenda de aulas ao vivo. Por exemplo, a aula de hoje. Vocês vão clicar e já vai ser direcionado pro Teams. Vocês vão digitar a senha, o usuário e senha do portal e já vai conseguir acessar a aula. Vai facilitar, porque daí vai ter todas as ferramentas do Teams funcionando dentro do portal de vocês, dentro da aula de vocês. Então, vocês vão conseguir... Eu vou conseguir mandar atividade pelo Teams, vocês respondem na hora, a gente consegue visualizar isso. Vai ser bem interessante, tá? Então, hoje mandaram pra nós a informativa de que essa ferramenta já está sendo finalizada. Então, eu acredito que na próxima semana a gente já consiga ter a aula aí pelo Teams, vocês utilizando a usuário e senha e não o convite, né, que eu enviei. Beleza? Então, vamos iniciar, moçada. Oi? Eu tenho o Senac, o Senac também fez isso. Sim, sim. Foi criado já pra vocês também. Então, logo, logo vocês vão conseguir acessar com usuário e senha. Vai ser bem legal, tá? E assim, espero que a gente não utilize muito, né, que a gente volte logo ao presencial e que a gente já pare com o acesso ao Teams o quanto antes, tá? Pra nós também tá sendo um desafio ficar longe de vocês, viu? Então, moçada, vou passar algumas informações já pra nós iniciarmos a nossa aula. Então, a gente não tem muito tempo pra poder dialogar tanto. A gente precisa ir pra disciplina, pra aula mesmo, porque a gente precisa trabalhar bem rápido, porque, como vocês perceberam, nós aguardamos um pouquinho pra começar o semestre, então, nós estamos iniciando hoje, dia 24 de agosto, como de costume é começar lá pelo dia 10, é porque nós queríamos aguardar, segurar um pouquinho pra ver se voltava presencial, mas como não foi possível, a gente iniciou remotamente mesmo, tá? Então, nós vamos começar a nossa disciplina. A gente tem bastante conteúdo. Eu já disse pra vocês isso, que essa disciplina é uma... quem já teve aula comigo sabe que essa é uma das disciplinas mais importantes do curso, Porque, de fato, nós vamos conhecer a estrutura das demonstrações, conhecer de que maneira ela é elaborada e de que forma ela é elaborada, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer alguns conceitos. Então, vocês vão pensar assim, moxa, professor, a aula vai ser chata pra caramba, porque é muito conteúdo. A nossa primeira aula, ela é bem teórica, então, a gente vai precisar conhecer muitas coisas, muitas informações, é meio que um decoreba mesmo, tá? Mas, a gente vai tentar tornar ela um pouquinho mais interativa e eu peço, né, que vocês aí entrem em contato, vocês sabem, quem já teve aula comigo, quem tá tendo a primeira vez sabe que as nossas aulas, a participação do aluno sempre conta, a participação é sempre importante e vocês são avaliados por isso, tá? Então, não muda, tá? Nós estamos aqui pelo Teams remotamente, mas não muda essa característica, vocês também serão avaliados pela participação aqui na aula remota, beleza? Então, vamos lá. Sada, eu vou compartilhar minha tela aqui pra vocês, vou fazer uma breve apresentação, tá? Da nossa disciplina, nós vamos, nós estudaremos a disciplina de estrutura das demonstrações contábeis esse semestre, tá? Eu sou o professor Márcio Homem da Silva Rison, esse é o meu e-mail, ok? marcio.rison.com.br, vou fazer uma breve apresentação, eu sou bacharel em ciências contábeis, contador, vou formado pela própria instituição que vocês estão estudando, pela UNIC, me formei em 2015, sou MBA em gestão empresarial e planejamento tributário pela UCAM do Rio de Janeiro, me formei em 2018, essa é a minha especialização, sou graduando, tá? Então, estou cursando, sou graduando do curso, do curso de bacharelado em agronomia, eu iniciei o curso em 2019, tenho a previsão de finalizar em 2023, tá? Pela própria instituição, faço agronomia também na UNIC, e sou mestrando do projeto, do curso de gestão e produção agroindustrial, iniciei esse ano, certo? Da Uniderp, Rio Mato Grosso do Sul, tá? Então, estou fazendo mestrado em gestão e produção agroindustrial na Universidade Uniderp, lá de Campo Grande, ok? Sobre a nossa disciplina, estrutura das demonstrações contábeis, vou apresentar para vocês o nosso plano de ensino e a nossa emenda, certo? O que nós vamos ver nessa disciplina? Acredito que para vocês não esteja aparecendo no portal ainda, por conta de que essa disciplina também não está para mim, professor, tá? Ela é uma disciplina AMP, tá bom? Então, todo o material, todo o conteúdo vai ser produzido por mim e vai ser postado no portal de vocês assim que ele também estiver disponível para mim, tranquilo? Então, como de costume, nós temos aí quatro unidades de ensino, né? Dentro da nossa disciplina, na primeira unidade, nós vamos trabalhar os critérios das demonstrações contábeis, né? São algumas informações importantes. As alterações trazidas pela lei 11.638 e a 11.941, nós vamos ver isso já na próxima aula, próxima segunda-feira, entraremos aí na estrutura do balanço patrimonial, vamos conhecer a estrutura do balanço, o que é o balanço, para que serve, de que forma ele é elaborado, as definições dos elementos do balanço patrimonial, então, a elaboração dele, de que forma ele é feito, de que forma ele é estruturado, entraremos aí na unidade 2, demonstrações de resultado do exercício e do resultado abrangente do exercício, conheceremos aí o conhecimento contábil na atualidade e a estrutura conceitual básica da contabilidade então, a gente vai conhecer mesmo ali as NBCs, tá, então, se vocês não estão meio que habituados, a gente vai entrar um pouquinho nessa parte de NBCs, que são as normas de contabilidade, as IFRs, que são as normas internacionais de contabilidade, vamos conhecer esse conteúdo, os elementos de mensuração das demonstrações contábeis, o que que mensura, o que que contempla, o que que faz com que as demonstrações contábeis sejam elaboradas de maneira correta, teorias sobre a escrituração contábil, então, eu sei que alguns colegas já estão trabalhando no escritório contábil, né, já estão conhecendo um pouquinho sobre a escrituração, se não tiverem enganado, deixa eu ver quem da nossa lista aqui que já trabalha, João Vitor, eu acho que está, né, no escritório, já conhece um pouquinho, Matheus, eu também não tenho certeza, eu estou esquecendo, pessoal, acho que eu estou ficando velho, estou esquecendo de vocês, né, tem, deixa eu ver a Janaína, se eu não estiver enganado, a Amanda, a Kate, né, sei que a Kate está no escritório também, está trabalhando, então, já está conhecendo um pouquinho ali sobre a parte de escrituração, tem, deixa eu ver quem mais está aqui, a Estela, eu não lembro, se já está trabalhando, a Tati também, não lembro, já faz um tempinho que eu não converso com vocês mesmo, tá, preciso me atualizar, a gente precisa concentrar e conversar um pouquinho, tá, vamos lá, sobre a parte de escrituração, conceitos de contas de resultados, então, nós vamos conhecer a conta de resultado, a famosa ARE do Júnior, lá, do primeiro semestre, né, estrutura da demonstração de resultado, então, o que vai entrar, nessa estrutura da demonstração de resultado e também da de resultado abrangente, que são para as SAs, elaboração das demonstrações de resultado de exercício e do resultado abrangente e o conceito, os elementos do resultado abrangente, o que é que compõe essa demonstração. Nós entraremos na unidade 3, demonstrações contábeis, quais são os aspectos dela, a estrutura e a elaboração das demonstrações de mutação do patrimônio, aí, então, a nossa DMPL, a estrutura da demonstração de lucro prejuízo acumulado, então, as características, quais são as vantagens e desvantagens dessa demonstração, que é a nossa DMPL, estrutura e elaboração da demonstração de valor adicionado, a DVA, o que mais? As notas explicativas, né, que é super importante conhecer as notas explicativas, que ela faz aí menção às demais demonstrações, a lei da sociedade por ações, que é a lei 6.404, o CPC, os órgãos regulamentadores, que nós já trabalhamos isso lá atrás, no primeiro ou segundo semestre, que eu já mostrei para vocês algumas coisas que eram importantes, então, nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo, vocês vão fazer alguns trabalhos, alguns seminários com relação aos CPCs, tá? Nós entraremos aí na última unidade, né, que é a unidade de ensino 4, que nós vamos trabalhar especificamente aí a ADFC, que é uma demonstração super importante, que ela traz informações fantásticas aí para a gestão dos negócios. Então, aspecto introdutório sobre a ADFC, a classificação das movimentações dentro do fluxo de caixa, então, quais são as classificações, o que que é, o que que é, ali, valor referente à atividade da empresa, o que é referente ao não-resultado, o que que é operacional, o que que não é, classificação da demonstração de resultado da ADFC, as técnicas de elaboração, porque nós temos dois métodos de elaboração da ADFC, que é o método direto e o método indireto, nós vamos conhecer as duas formas, aprender qual que é o mais usual, qual que é o mais indicado para cada tipo de empresa, ok? aí nós vamos finalizar a nossa disciplina de demonstração, de estrutura das demonstrações contábeis, deixa eu só ver quem está chamando aqui, estrutura das demonstrações contábeis, é bastante conteúdo, tem bastante informação, então, nós vamos, ali, tem um semestre bem apertado mesmo, então, a gente precisa estudar bastante, vou precisar muito da dedicação de vocês, vocês vão ter que trabalhar bastante a leitura, bastante a pesquisa, porque a partir de agora, né, nós vamos entrar mais a fundo nesse mundo aí da contabilidade, da estruturação das demonstrações, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. É eu. Pode falar, João. Pode. O seu modelo de aula agora é a MP, né? Nessa disciplina, sim, Júnior. Então, não vai ter livro, é só o que o senhor faz, igual o da Leandra. Exatamente, essa disciplina vai ser o conteúdo que eu vou encaminhar para vocês, tá? Tem bastante conteúdo, já separei bastante coisa aqui para enviar, mas assim que o portal estiver disponível já a disciplina, eu já vou deixar disponível para vocês e aviso, tá? Que ela vai estar aparecendo lá, beleza? Como ela é uma disciplina em MP, então, o conteúdo é elaborado pelo professor. Essa disciplina, ela acontece, pessoal, hoje, segunda-feira e na quinta-feira, tá? Ah, professor, mas eu vou fazer ela duas vezes por semana? Não, tá? Então, ela está acontecendo hoje para uma turma, tá? E na quinta-feira acontece para outra turma, beleza? Então, não precisa entrar na quinta-feira, porque vai ser o mesmo conteúdo dessa aula de hoje. Então, é uma outra turma, é o sexto semestre que vai assistir a aula dessa disciplina na quinta, beleza? Só para que não haja aí confusão e vocês percam a aula que, de fato, vocês têm na quinta. Tranquilo? Então, visto isso, já me apresentei. Gostaria que agora passasse para vocês o nosso primeiro dia de aula, né, pessoal? Então, eu quero conhecer alguns aqui, eu já conheço, alguns já foi, já nós já tivemos a oportunidade de trabalhar outras disciplinas e eu gostaria que vocês agora abrissem o áudio e a câmera aí se apresentasse, falasse o nome, falasse onde trabalha, se trabalha, certo? E o que vocês esperam da nossa disciplina para esse semestre, tá? Eu vou chamando um por um porque eu tenho a lista aqui em ordem alfabética, então a Amanda é a primeira, beleza? Ah, sim. O A sempre é a primeira. Vai lá. Eu me chamo Amanda e continuo trabalhando ainda na papelaria. Ótimo. Só fala o semestre, tá, pessoal? Esqueci de mencionar, só fala o semestre. Eu estou indo por esse ou quinto, no caso, que eu estou indo. Tem no semestre. Beleza. Passou da metade já. Já, amei. Que bom, que bom. Beleza. Obrigado, Amanda. Seja bem-vinda. Amanda, por favor. Ana Júlia, próxima. Oi, boa noite. Eu não vou aparecer a minha cara. Se mostra para a gente, por favor. Boa noite. Eu me chamo Ana Júlia. E aí, bacana, prazer. Não trabalho no momento, não. Ok. Qual que é o seu semestre, Ana? Segundo. Segundo semestre, ok. Ah, essa é a turma que eu não tive oportunidade de conhecer. Foi até... A professora Márcia me falou assim, nossa, professor, eles querem te ver, querem conversar contigo, tudo mais. Foi, mas bem na semana que eu programei conversar com vocês, nós entramos na restrição da quarentena. Mas que bom, que bom que a gente tem essa oportunidade. Ok, Ana Júlia, seja bem-vinda. Espero que você tenha um bom semestre e bom aproveitamento da disciplina. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Janaína Oliveira, próxima. Acredito que eu também não conheço. Boa noite. Vamos lá. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo. Bom, vai lá. Eu não trabalho. Aham. Qual que é o seu semestre? Segundo semestre. Segundo semestre. Ok, bem-vinda. Obrigado, Janaína. Dona Joana. Oiê, boa noite. Boa noite. Animação total. Oh, quarto semestre, né, professor? Chegou na metade, gente. Olha aí, que bacana. Ai, na metade. O Lucas está aqui do meu lado, disse que estava numa saudade da aula do professor. Oi, Lucas. Tudo bem? Nosso aluno e prodígio. É. E gosta de matemática, professor. Que bom. Vai ser contador também. Se apresente para nós. Vamos lá. Vai lá, dona Joana. Semestre? Você está trabalhando? Então, não estou trabalhando. Eu dei uma pausa aí para o negócio do trabalho que eu foquei bastante nesse terceiro semestre que passou, né, professor? Devido àquelas dificuldades que já foram superadas. Bom, olha aí. Viu o que eu te falei, né? Isso. Vai passar logo que a senhora está formando. Aqui um dia eu estou na colação de grau de vocês, pessoal. Olha só que coisa louca, né? Já está chegando daqui uns dias. Sim, então, eu estou no quarto semestre. Sou líder do grupo do quarto semestre, né? Fui escolhida aí para ser líder. Estamos aí. Ok, obrigado, dona Joana. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Ok, João Pedro. Eu acho que o João Pedro é do terceiro, se não estiver enganado. Acho que eu conheço essa figura já. Vamos lá. Você apresenta para nós. Deixa eu ver se é ele mesmo. É ele mesmo. Olha o cara. Tudo bem? Tudo bem, professor. Bom, sou do terceiro semestre, né? Vai fazer... Vou fazer dez meses que eu estou na contabilidade da usina Barral. Olha, que bacana, cara. Que show. Estamos aí, né? Mais um semestre. Já queria que fosse o último, né? Mas está longe ainda. Está nada. Passa rapidinho. Logo, logo que você está formando. Ok, João. Obrigado, viu? Para. Vamos lá. Temos mais um João aqui. João Vitor Zanatta. se apresente para nós. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia, cara. Bem-vindo. Obrigado. Eu estou indo para o segundo semestre e eu trabalho no Minerva, no escritório Minerva. E é isso. Que bacana. Minerva foi minha casa durante quase cinco anos, viu? E eu ouvi falar muito bem de você lá. Ah, que bom que foi bem. Show de bola. Obrigado, João. Que bacana. Você faz o que lá, João, hoje? Eu sou o Brasil de Direito do Bruno, Bruno Soares. É nosso professor também, o professor Bruno, tá, pessoal? Vocês vão encontrar esse Bruno que ele estava falando aí, logo, logo vocês vão conhecer, tá? Faz parte do nosso time, entrou conosco agora esse semestre. Excelente profissional também. Sim, ele é incrível. Eu estou ajudando ele com os produtores rurais e na parte da escrita fiscal mesmo. Ah, que bacana. É uma área muito importante. A gente demanda muito de profissionais dessa área mesmo aqui, viu? Muito bem. Muito bom. Obrigado, João. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Vamos lá. Próximo, a dona Ju. Quanto tempo, Ju? Bem-vinda. Se apresente, semestre, onde você trabalha. Abre o microfone para nós, tá? Oi. Está ouvindo? Agora sim. Vamos lá, Ju. Bom, estou indo agora para o quarto, né? Se eu estou me enganando. Estou trabalhando no setor financeiro do Hospital da Segunda. Que bacana. Show de bola. Bem-vinda, viu? Novamente. Obrigada. Tchau, saudade. Saudade. Vamos lá, Júnior. Olá, professor. Olá, meu filho. Se apresenta. Ô, professor, é... O meu celular, nossa, ele está travando tudo. Eu vou tentar entrar no computador, né? Mas então, eu sou o Júnior. Mas pode falar rapidinho aí. Sim, é. Eu sou o Júnior. Ninguém que me conhece. Eu tenho 20 anos. E eu estou no quarto semestre agora. estamos entrando na metade do curso, né? Isso aí. E... Eu trabalho agora, atualmente, como jovem aprendiz, né? Na cervejaria Cristal. Mas estou quase acabando o meu contrato lá. Que bacana. Então, logo, logo está disponível no mercado. Ok, Júnior. Obrigado, Júnior. O Júnior. O Júnior, o Pedro. Ô, Júnior, mas você está na contabilidade, mano. Show de bola, pessoal. É uma cervejaria. O Júnior está trabalhando em um lugar excelente, viu? Vamos lá. Pessoal, na sequência aqui, o nosso amigo Kaique, também é aluno que eu não conheço. Vamos lá. Preciso conhecer esse moço aí. E aí, professor? Ô, meu nobre, tudo bem? Só de boa. Satisfação. É. Eu moro aqui na Olímpia. Ô, bacana. Trabalho na usina, na UISA, né? Uhum. E estou no segundo semestre. Show de bola. Show de bola. Seja bem-vindo. Pessoal, pensa na moçadinha novinha, essa pessoa do segundo semestre, né? Que coisa. Parecendo o Iolaus quando entrou na faculdade, com 17 anos. Cadê o Iolaus? Vamos lá. Oi? O Iolaus. Então, o Iolaus veio com conversa hoje que vai trancar o semestre. Depois vocês puxam a orelha dele lá, tá? Ele fala isso todo semestre. É, ele falou para mim que vai trancar. Vamos lá. Próxima, Luana. Luana Caroline, se a gente vai enganar. Oi, boa noite. Boa noite. Me chamo Luana, estou iniciando o segundo semestre e trabalho com meu pai numa empresa transportadora. Olha que bacana, viu? Contabilidade é muito importante nas empresas de transporte, né? Sim. Você deve ouvir falar o dia todo de ICMS. Conheci um pouco sobre isso tudo. Que bacana, show de bola. Muito bem-vinda. Está um prazer conhecer você. Igualmente. Maria Estela, próxima da nossa lista. Maria? Oi. Olá, quanto tempo. Meu nome é Maria Estela. Deixa eu te ver, Maria. A minha webcam não está funcionando. Ah, tá. Tranquilo, então. Meu nome é Maria Estela. Eu estou no quarto semestre. E atualmente não vale. Ok. Está disponível, né? Estou. Show de bola. Na sequência, nós temos o Matheus. O Matheus já é figurinha carimbada, né, Matheus? Opa, boa noite aí, todo mundo. Boa noite, doutor Marcos. Boa noite. Então, me chamo Matheus Félix. Trabalho no departamento de compras da Ronda Mônaco. Pelo jeito, só tem feira aqui, né? Estou vendo aí o pessoal. Parece que só tem eu do sexto semestre aqui, Marcio? Pois é, eu acho que só tem você perdido o quê, hein, Matheus? Depois a gente tem que conferir se você não é da turma de quinta. É, eu vou dar uma verificada. Mas tranquilo, se tu assistir a aula de hoje, quinta você está dispensado. Beleza? Aí na outra semana você assiste com os demais. Porque tem o outro Matheus, tem a Gisele, tem Fabrício, tem a moçada aí na outra turma, tá? É, então deve ser. Não tem problema não, pode continuar aí. Beleza? Bem-vindo, Matheus. Valeu. Tati, próxima. Oi, meu Deus. Oi, me chamo Tati L e estou no quarto semestre. Que isso. Daqui a dia vocês vão apresentar seminário para a gente aqui, para todo mundo ver. Precisa ter vergonha, não? Tá. Ok, Tati, bem-vinda mais uma vez, tá bom? Satisfação. Então vamos lá, moçada. Vamos começar a nossa aula de hoje com o conteúdo, tá? Vou espelhar para vocês aqui o slide novamente. Então, já fiz a minha apresentação. Nossa unidade 1. Nós vamos conhecer, pessoal, toda a parte teórica sobre a estrutura das demonstrações contábeis, tá bom? Então, enquanto eu estiver falando, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem questionar, perguntar, vocês podem levantar a mão. Dentro do próprio Teams aí, ó, tem uma mãozinha, tá? Bem aí no meio do Teams, tem algumas... no painel de controle tem uma mãozinha. É só clicar na mãozinha que já aparece aqui para mim, aí eu já abro espaço para vocês. Então, nossa unidade, um conhecimento teórico sobre a estrutura das demonstrações contábeis e a nossa sessão 1, critérios contábeis das demonstrações. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre teoria, de onde surgiu, para que serve, qual que é o conceito das demonstrações contábeis, tranquilo? Então, o que que é demonstração contábeis, né? O que que acontece? Antes da gente iniciar, pessoal, só para lembrar vocês, nossa aula, ela é composta por 3 tempos de 50 minutos. Então, nós temos até as 9h30 para finalizar o nosso conteúdo, tá? E se for preciso, eu dou um intervalozinho aí de uns 2, 3 minutinhos para que a gente pegue um copo d'água, vá até o banheiro e a gente volte aqui para a tela do computador, ok? Então, demonstração contábeis, professor, o que que é isso? De onde vem? Para onde vai? De onde surgiu? O que come? Onde habita? Então, vamos conhecer aqui um pouquinho o que que é a demonstração contábeis. Então, as demonstrações contábeis, elas são uma representação estruturada, uma representação gráfica estruturada da posição patrimonial, financeira e de todo o desempenho da entidade. Então, tá, vamos lá. Então, o que são esses conceitos, professores? Professor, o que que é uma entidade? Entidade é empresa, tá? Então, nós vamos ver empresa, entidade, CIA, que é companhia, tá? Nós vamos ver diversas formas de se tratar a empresa, tá? Então, a entidade, a empresa propriamente dita, ela necessita de apresentar qual foi o seu desempenho financeiro, qual foi o seu desempenho patrimonial e qual é a sua estrutura patrimonial. E essa apresentação, moçada, se dá por meio o quê? Das demonstrações contábeis. Então, o que que é? Qual que é o conceito de demonstração contábil? Demonstração contábil é uma, é um relatório, aliás, são relatórios, né, que são estruturados. Então, ele compõe, ele necessita de ter uma estrutura. Então, não é de qualquer forma que eu vou apresentar, por exemplo, um relatório de vendas. Não é de qualquer forma que eu vou apresentar um balanço patrimonial. Não é de qualquer forma que eu vou apresentar um fluxo de caixa. Então, existem normas, existem regras, existem estruturas, né, a serem aplicadas por nós contadores, né, vocês também, nossos futuros contadores, para que as empresas, para que os usuários da contabilidade consigam analisar e identificar esses dados dentro dessas demonstrações. Então, se fosse uma questão de prova, se nós perguntássemos aqui sobre uma, tivesse uma pergunta na prova e vocês tivessem que responder, vocês diriam, as demonstrações contábeis são relatórios estruturados que apresentam o quê? A situação patrimonial e financeira de uma empresa. Ponto. Já é um 10, já estaria respondido aí de forma bem coerente, ok? Então, nós temos essas informações, esse é o conceito, propriamente dito, de demonstração contábil, ok? Então, qual que é o objetivo da demonstração contábil, moçada? Então, o objetivo da demonstração é de proporcionar informação acerca da posição patrimonial e financeira, e também do desempenho de todos os fluxos de caixa que a empresa possa ter, tá? E essa informação, ela é útil para diversos usuários, tá? Então, diversos usuários aqui da contabilidade. Então, é como se fosse o nosso sistema solar. Nós temos o Sol e nós temos vários planetas que estão ao redor do Sol, que dependem o quê? Da luz solar, certo? Para poder desempenhar suas funções. É como se fosse um ser vivo na Terra que depende aí do Sol, da luz solar, para poder desenvolver as suas funções mais básicas. Como se fosse as plantas, né? Que precisam do Sol para desenvolver fotossíntese. Como se fosse nós, seres humanos, que precisamos da luz do dia para trabalhar, precisamos do Sol como vitamina, fonte de vitamina. Enfim, é da mesma forma. A contabilidade, as demonstrações contábeis, esses relatórios, ele gira em torno de todos os usuários da contabilidade. Então, os usuários necessitam dessas informações, ora, para tomada de decisão, para desempenhar o papel dele, dependendo de qual for o usuário, ora, para poder extrair informações a fim de realizar a cobrança de imposto, a implementação de impostos, ora, de informações para tomada de decisão de nortear a empresa naquilo que ela for fazer. Então, nós temos aí diversos usuários na contabilidade. Então, o objetivo da demonstração contábil é proporcionar aos usuários da contabilidade as informações da empresa. E que informações são essas, professor? As informações patrimoniais, da estrutura do patrimônio dessa empresa, e as informações financeiras, do fluxo de caixa, da análise de resultado, para poder trazer a esses usuários uma forma mais fácil ou uma forma mais coesa, mais próxima da realidade que a empresa tem. Para quê? Para tomar decisão, decisões corretas. Ok? E falando em usuários da contabilidade, vou só retornar aqui, só para a gente fazer um apanhado geral. Então, a demonstração contábil são relatórios estruturados que apresentam informações patrimoniais e financeiras de uma empresa. E o objetivo da demonstração contábil é o quê? Trazer aos usuários da contabilidade informações para tomada de decisão. Ok? Então, se vocês bem lembram, lá no início da faculdade, o pessoal que agora está no segundo já, provavelmente, já viu com a professora Márcia lá, vocês do quarto semestre, do sexto semestre, que tem alguns aí, já viram comigo também, o que é o estudo da contabilidade e qual é o objeto de estudo. Vocês se lembram? Qual que é o objeto de estudo da contabilidade? Vamos lá, vamos ver quem se lembra, quem acerta essa. A contabilidade, ela é uma ciência não exata que estuda o quê? Pessoal, um por vez, tá? Só para não tumultuar nossa aula, senão eu não consigo dar conta, tá bom? Quem sabe fala aí, alguém chamou no chat aqui. O objeto é o patrimônio, isso aí, Júnior, tá certo. Então, se vocês se lembram lá, o objeto de estudo da contabilidade é o quê? O patrimônio, patrimônio das empresas, tá bom? A letra não está legal, gente, porque eu estou no computador, eu estou usando o mouse, tá? Mas eu consigo utilizar aqui o iPad também para poder escrever, então a gente vai ter momentos que eu vou utilizar ele, tá? Como a nossa aula é bem teórica, então não vai ser necessário nesse momento. Mas, voltando lá, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio das empresas. O patrimônio da empresa é formado por ativo, passivo, lembram disso? Então, as demonstrações contábeis têm como objetivo demonstrar aos usuários da contabilidade essas informações. Informações financeiras de tudo que entra, tudo que sai, tudo que comprou, tudo que pagou, tudo que vendeu, e também as informações patrimoniais, que é o aumento do meu patrimônio ou a redução do meu patrimônio. Falando em palavras mais claras, o meu lucro ou o meu prejuízo. Então, esse é o objetivo das demonstrações contábeis. Então, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio e o objetivo da contabilidade é o quê, gente? Ó, essas palavrinhas aqui, ó. O objetivo da contabilidade é fornecer informações para a tomada de decisão dos usuários da contabilidade. E falando nesses dito cujos usuários da contabilidade, quem são essas criaturas? Então, vamos lá. Os usuários da contabilidade, nós podemos classificar em dois grupos. Meu Deus, cadê meu mouse? Mouse? Ah, tá, achei. Em dois grupos. Usuários externos e o segundo grupo como usuários internos da contabilidade. Então, nós temos dois grupos aí que são classificados como usuários da nossa ciência. Então, vocês serão cientistas contábeis daqui a uns anos, tá? Logo, logo. Então, quem são os nossos usuários externos da contabilidade? Quem usa, pessoal, dessas informações aqui das demonstrações contábeis? Quem utiliza esses dados das informações contábeis? Os usuários externos eles têm como objetivo observar, né, captar dados, captar informações para algumas tomadas de decisão. Então, os externos, por exemplo, aqui são vários, mas eu coloquei alguns, podem ser os fornecedores da nossa empresa, os investidores, o próprio governo é um usuário da contabilidade e os bancos também. Então, os fornecedores, eles precisam do quê? Dos dados da empresa, dos relatórios contábeis, para quê? Para tomar a decisão em vender para esse cliente ou não. Saber se essa empresa que está comprando o meu produto, ela tem capacidade de pagamento, se ela tem solvência e liquidez, tá? Então, ó, professor, eu não sei que palavras são essas que você está falando. São termos contábeis, sabe, pessoal? Então, pode anotar aí que depois eu envio para vocês lá na nossa... Eu costumo sempre fazer isso quando eu tenho uma turma que está começando até o terceiro, quarto semestre ali, mandar o glossário. O que é o glossário? O glossário são algumas palavras, alguns termos contábeis que nós utilizamos, tá? Então, quando um fornecedor utiliza das demonstrações contábeis, ele geralmente vai analisar o quê? Se essa empresa, ela tem solvência ou liquidez. O que é isso? Em palavras, né, vamos brincar aqui e dizer o português mesmo, saber se essa empresa, ela tem capacidade financeira, se ela tem dinheiro disponível para pagar aquilo que ela comprou de mim, tá? Então, se ela tem solvência, se ela tem liquidez, tá? Essas palavras, vocês podem anotar depois de pesquisar no Google, pesquisar na internet aí, em outros, né, livros, enfim, onde vocês quiserem. E anotem esses termos para que vocês já fiquem craques aí e falem essas palavras bonitas quando o cliente for falar com vocês, né? Os nossos colegas aí que já trabalham em algumas empresas, a Ju lá quando o cliente for falar com ela, o João lá na usina, o João Vitor lá no escritório quando um cliente for falar com ele. Então, você precisa de ter solvência e você explica. Então, já fica uma coisa muito chique. Vocês já são ali pessoas que já entendem, já conhecem do conteúdo, tá? Então, é super legal. Anota aí, é super interessante vocês terem essas informações. Beleza? Então, pessoal, fornecedor, ele utiliza a informação contábil para quê? Para ver se eu posso vender para esse cara, para essa empresa e se eu vou conseguir ali ter, se eu conseguir receber dela, se ela tem capacidade de pagamento. Investidores também utilizam bastante das informações contábeis, tá? É muito usual. Inclusive, eu vou entrar aqui para vocês e vou compartilhar logo, logo. Fundamentos.com É bom da gente dar aula assim que a gente já consegue acessar tudo ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês aqui como que um investidor ele avalia demonstração contábil. Tá, de que forma, professor, o investidor avalia, ele precisa dos dados contábeis. Olha só. Digamos que vocês aqui são todos, todas as pessoas que aplicam dinheiro na Bolsa de Valores. Vocês todos aí têm ali 15 mil reais disponíveis e vão aplicar na Bolsa de Valores esse recurso, esse dinheiro, certo? Qual que é a primeira coisa que nós temos que observar? Em qual empresa que eu vou aplicar esse dinheiro? Então, você é um investidor. você vai aplicar isso lá, esse dinheiro na Bolsa de Valores. Então, você vai analisar o quê? As informações contábeis dessa empresa. Para quê? Para saber se essa empresa vai te trazer retorno ou não. Tranquilo? Então, pessoal, quem quiser tirar fotinho aí da nossa aula, publicar no Instagram, lá, marcar a gente, a gente faz um rebuliço, tá? Pode mandar lá que a gente faz uma bagunça, beleza? A gente não pode abraçar, se ver, fazer brincadeira, mas a gente pode fazer na rede social, beleza? Então, eu como investidor, eu vou analisar as informações dessa empresa, eu vou analisar os relatórios contábeis, as demonstrações contábeis para saber se essa empresa, o valor que eu vou aplicar nela, que eu vou investir nela, vai me trazer resultado. Então, por exemplo, olha que interessante, esse site aqui, ele é muito legal, tá? É fundamentos.com, tá? O fundamentos.com foi me apresentado há muitos anos atrás, lá quando eu era acadêmico, pelo professor William Marquezine. Sobrenome vocês provavelmente devem conhecer, né? Ele é irmão gêmeo do professor Charles, tá? Professor Charles, o irmão dele foi meu professor na faculdade, tá? Um excelente professor igual o Charles, muito bom. Então, na época, o professor William, ele me apresentou esse site aqui. Ele é muito interessante. Então, eu consigo pesquisar aqui os dados de qualquer empresa. Então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui a Petrobras. A Petrobras. Vou exibir. Ele vai me trazer aqui, olha aqui que interessante, pessoal, resumidamente aqui as informações da empresa, tá? Então, qual é essa empresa? A Petrobras. Cada ação dela está valendo R$ 22,97 hoje. E olha aqui as informações do Dito Curjo aqui, nosso amigo Balanço Patrimonial. Olha aqui as informações da DRE. Olha aqui que interessante. A receita líquida dela nos últimos 12 meses. O quanto ela tem de ativo. Olha aqui que legal. O quanto ela tem de disponível. Lembra do disponível? Lá dentro do caixa e banco. O ativo circulante, o patrimônio líquido dela. Então, tem todas as informações aqui para eu usar. Tem detalhes. Eu tenho os gráficos. Ó, gráfico do balanço. Então, é muito interessante. Mesmo que a gente ainda não tenha um conhecimento aprofundado sobre isso, mas é legal deixar para vocês aqui ficarem curiosas e pesquisarem e lerem um pouquinho sobre isso aqui, tá? É muito interessante. Então, o que vocês conseguem pesquisar? Qualquer empresa desde que ela seja uma empresa de capital aberto, que ela esteja aí no mercado de capitais, que ela venda ações. A Ambev, por exemplo, olha aqui. Nós temos a Ambev. Olha aqui as informações da Ambev, do balanço patrimonial. E aqui nesse link eu tenho outras informações, tá, pessoal? Ó, eu tenho gráficos, ó. Gráfico do DRE, gráfico do fluxo de caixa, tá? O EBITDA, que são coisas que vocês vão aprender ainda na faculdade, capital de giro. Então, isso aqui é tudo interessante para vocês pesquisarem, aprenderem e ficarem craques nesse assunto, tranquilo? Então, eu estou mostrando para vocês aqui de que forma que um investidor ele utiliza dos dados da empresa, dos dados da demonstração contábil da empresa. Por quê? Porque para investir ele precisa saber se essa empresa está saudável, se essa empresa vai dar retorno para ele, tá? Outro usuário externo da contabilidade é o próprio governo. O João Vitor aí que trabalha lá com fiscal sabe muito bem, já deve acompanhar bastante aí. E o outro João também que está lá na contabilidade já, a Juca no financeiro também com certeza já deve ter pago bastante imposto, visto bastante imposto ali. Então, pessoal, o próprio governo, a Joana, acho que tem empresa, né, Joana, sua família, né, provavelmente deve pagar bastante imposto. Enfim, né, então, assim, o governo ele é um usuário da contabilidade porque ele precisa saber quanto que essa empresa está faturando, quanto que essa empresa está vendendo. A nossa nova colega aqui, deixa eu só lembrar aqui, eu acho que é a Ana Júlia, que é que tem a transportadora, o pai tem a transportadora, se a gente estiver enganado. Enfim, é, quanto de imposto que nós pagamos, o governo ele precisa dessa informação. Então, quando o governo vai falar assim, olha, fulano de tal, você precisa pagar tanto de imposto, não é que ele cria isso do nada, ele precisa do quê? De informação, das informações para poder aplicar o imposto, tá? Então, o nosso amigo, né, o amigo do contador, o tão amado, SPED, né, então o SPED, ele é a ferramenta que o governo usa para poder verificar as informações da empresa para aplicar o imposto. então o governo também é um usuário da contabilidade, ele também utiliza dos dados. Os bancos também, então a empresa vai pegar um empréstimo lá no banco, né, vai solicitar um empréstimo. Quando vai solicitar um empréstimo, a primeira coisa que o banco solicita é o quê? Balanço patrimonial, os dados dessa empresa, certo? Toda a DRE, o fluxo de caixa para saber se essa empresa ela consegue pagar esse empréstimo, tá? Então também é um usuário da contabilidade, beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Pero que sim, per o que não? Então, vamos lá. Os usuários internos da contabilidade, quem são esses usuários? Os próprios diretores, os sócios, gerentes, né, que são pessoas que utilizam dessas informações contábeis para tomar decisão, para saber se precisa melhorar o preço de venda, para saber se precisa comprar de outro fornecedor, para saber quais estratégias ele precisa tomar para poder direcionar o futuro da empresa. Então, essas são informações fundamentais para os usuários internos da contabilidade. Os próprios funcionários, os auditores internos, então, né, todos os relatórios contábeis, eles devem estar acessíveis aos usuários para que cada um dentro da sua própria estrutura de trabalho ali consiga ter acesso a essa informação e tomar as decisões pertinentes àquilo que ele precisa fazer. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, nós vimos o que é uma demonstração contábil, certo? Nós vimos o objetivo dela e nós vimos quem são os usuários que aplicam, né, que necessitam dessas informações para aplicar a tomada de decisão. Tudo bem até aqui? Se não, talvez... Fala comigo, pessoal! Ok. Está tudo certo, professor? Tudo tranquilo? Muito bem. Show de bola. Obrigado! De vez em quando, pessoal, alguém dá um oi aí, tá? Porque às vezes o professor acha que ele está sozinho aqui e não tem mais ninguém ouvindo. Tá, beleza? Dá uma sensação de desespero na gente sem ninguém para poder falar olhando no olho, tá? Então, vamos lá. Para vocês entenderem, quando eu compartilho o slide, eu não vejo vocês, tá? Eu só... Eu não consigo visualizar, só vejo a tela do slide, por isso que é complicado. Talvez em quando alguém fala comigo. Vamos lá. As demonstrações contábeis proporcionam informações da entidade, da empresa, da companhia acerca de... Quais são essas informações? As informações patrimoniais, né? Que é o quê? Ativo, passivo, patrimônio líquido. E as informações financeiras, receitas e despesas. E nesses dados, também incluem os ganhos e as percas dessa empresa, tá? Todas essas informações pertinentes, né? A parte financeira também compõe as demonstrações contábeis. As alterações do capital próprio mediante a integralização dos proprietários e a distribuição. O que é isso aqui, gente? Olha só. Vamos fazer um parênteses aqui. Então, vamos lá. O que é alteração patrimonial? O que é alteração no capital próprio? Vocês se lembram que para a gente constituir uma empresa, nós precisamos de pessoas, certo? Ou também empresas. Então, uma empresa pode ser constituída por pessoas físicas e pode ser constituída também por pessoas jurídicas. Vocês se lembram disso, né? Então, uma pessoa física mais uma pessoa física pode compor uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica mais uma pessoa jurídica pode compor também uma outra pessoa jurídica. Então, para eu ser sócio da empresa não quer dizer que eu seja que eu tenha que ser obrigatoriamente uma pessoa física, certo? Várias empresas uma ou mais empresas diversas empresas também podem ser donas de outra, tá? Então, vamos a um exemplo. A instituição em que nós estamos estudando aqui, a Croton, certo? A Croton vou colocar um casinho aqui a Croton ela é uma empresa de ensino superior certo? Quem que é dona da Croton? A Croton ela é uma empresa de capital aberto então ela tem vários sócios ou seja, ela tem acionistas, certo? Que compram as ações da Bolsa de Valores. Só que quem que é o proprietário da Croton? Quem que é o majoritário? É a Cogna é uma outra empresa que é dona da Croton e diversas outras empresas também, tá? Olha só que interessante dentro da Croton nós temos a Unique nós temos a Unopar nós temos a Uniderp nós temos a Ianguera nós temos várias outras empresas que compõem a Croton pra vocês entenderem, né? Lógico, vai ai professor virou uma salada a minha cabeça agora eu não entendi foi nada enfim, só pra vocês entenderem vocês vão estudar isso lá no oitavo semestre, tá? sobre ligadas coligadas tá? vocês vão aprender certinho isso aí como é que contabiliza isso tudo mas enfim só pra vocês entenderem empresas também podem ser donas de outras empresas tá? não necessariamente precisam ser pessoas físicas ok? mas vamos entender aqui o nosso contexto do slide aqui então o que é alteração de capital próprio? um sócio por exemplo pessoa física 1 certo? ela vai ser sócia ela vai se juntar se associar a outra pessoa física vamos colocar aqui a pessoa física 2 elas vão ser sócias e vão criar uma pessoa jurídica certo? uma empresa uma PJ então essa pessoa física com essa pessoa física fizeram uma pessoa jurídica no momento em que elas fizeram isso elas colocaram dinheiro nessa empresa certo? o que nós chamamos de capital certo? o capital dessa empresa foi colocado foi integralizado né? sócios ok? então esse capital ele foi integralizado pelos sócios digamos que seja 50 mil reais 25 mil de cada um então essa integralização fez o que com o meu patrimônio líquido o que aconteceu com o meu capital com a minha estrutura de capital aumentou e os sócios fazem isso aqui não só quando a empresa vai ser constituída a qualquer momento eles também podem colocar ou integralizar mais dinheiro na empresa então desde que eles decidam por vontade própria certo? então ah eu quero integralizar mais valor então eles vão lá isso dentro do contrato social e colocam mais recursos na empresa tá? então ele fez o que? uma integralização de capital dentro da empresa novamente então essa mudança essa alteração do capital também deve ser alocada deve ser demonstrada ali nas demonstrações contadas ok? e uma outra informação importante também é sobre os fluxos de caixa então a movimentação do meu caixa tudo que entrou no meu caixa e tudo que saiu do meu caixa vai fazer parte daqui do meu fluxo de caixa da minha demonstração de fluxo de caixa tá? então as demonstrações contábeis elas propiciam ou proporcionam as as os usuários né? quais informações? as informações de patrimonia as informações patrimoniais e as informações financeiras ok? beleza meu povo? então seguiremos que nós temos mais 727 slides ainda para concluir hoje beleza? vamos lá então CPC quem que determina todas essas regras professor? quem que determina todas essas informações? de onde vem isso tudo? então pessoal vocês vão passar agora a ter um relacionamento sério tá? é podem colocar até na rede social em um relacionamento sério com o CPC o CPC ele é o comitê de pronunciamentos contábeis é o órgão certo? que publica que é posta né? vamos usar o termo aqui ele faz um post um post ali das informações acerca da contabilidade tá? então assim de diversas diversas áreas tá? não somente sobre as demonstrações mas em diversos critérios daqui a pouco a gente vai conhecer um pouquinho sobre ele tá? sobre o comitê de pronunciamentos contábeis então o comitê de pronunciamentos contábeis o nosso tão amado CPC ele foi idealizado a partir da união de alguns órgãos que órgãos são esses professor? o CFC alguém se lembra o que é o CFC? pode abrir o áudio e falar aí pra mim CFC alguém se lembra? CFC alguém se lembra? Conselho Federal da Contabilidade? Exatamente Conselho Federal de Contabilidade é o órgão que regulamenta a nossa profissão tá? são eles que são responsáveis por regulamentar a nossa profissão por ter as regras as normas ok? a Bovespa também é um órgão que idealizou o CPC tá? que é a Bolsa de Valores do nosso país ok? não vai ficar do meu lado a Bolsa de Valores do nosso país a Bovespa e também o Ibracom que é o instituto aqui acerca dos auditores ok? já a gente vai conhecer cada um desses órgãos mais de perto então em função de que gente? da necessidade da convergência das IFRs IFRs ok? o que é isso aqui pessoal? são as normas internacionais de contabilidade tá? então o que que o CPC fez? então eu vou contar uma historinha pra vocês aqui pra que vocês entendam o CPC ele foi criado pra quê? pra transcrever as normas internacionais de contabilidade olha que interessante cada país ele possuía uma norma específica uma regra específica pra tratar a contabilidade tá? então com o advento ali da tecnologia do crescimento das importações e das exportações foi necessário o que? criar um órgão máximo da contabilidade internacional que é o IFR o IFR certo? que são as normas internacionais de contabilidade então essas normas elas norteiam ela dita ela manda na bagaça toda em todo o mundo certo? no mundo inteiro a mesma regra que é aplicada na Grã-Bretanha é a mesma regra que é aplicada no Brasil a mesma regra que é aplicada na Índia é a mesma regra que é aplicada no Brasil lógico com algumas ressalvas então cada país tem as suas especificações de impostos de carga tributária cada um trabalha de uma forma diferente mas via de regra as normas contábeis o órgão máximo superior que dita essas regras são as normas internacionais de contabilidade então como o Brasil começou a exportar muito a importar muito a ter muito contato internacional comercial internacional foi criado o CPC que o CPC fez o que? ele pegou as regras internacionais as normas internacionais traduziu isso para o nosso país traduziu isso para o português e aplicou essas regras no Brasil então o Comitê de Pronunciamentos Contábeis ele faz o que? ele faz a fusão das normas internacionais de contabilidade a conversão dessas normas para o nosso país para tratar dentro do Brasil todas essas regras que norteiam a contabilidade ok? que regras são essas? que normas são essas? são normas de representação de processos democráticos na produção dessas informações que entra aí produção de informação contábil as regras para auditor as regras que norteiam as informações dos usuários dos usuários intermediários da academia o que é academia? as faculdades as regras que utilizam e para o governo também então o objetivo do CPC certo? é preparar né? e emitir essas regras essas normas contábeis certo? essas normas técnicas e divulgar essas informações para todas as pessoas que trabalham com a contabilidade e isso vai essas normas para os bancos essas regras são aplicadas para as empresas comerciais para produtores rurais para empresas de serviço para empresas de comércio para indústrias então para tudo é aplicado essas normas essas regras descritas pelo comitê de pronunciamentos contábeis de acordo com o que? com as normas internacionais então para ficar claro para ficar entendível para todos nós temos as regras internacionais de contabilidade que norteiam as normas pelo mundo e nós temos no Brasil além dos outros órgãos né? o CFC o CRC que é o Conselho Regional né? as delegacias regionais então tem diversos órgãos que regulamentam e nós temos aí o CPC que é o órgão responsável por quê? por traduzir por convergir as normas internacionais em normas brasileiras de contabilidade tranquilo? olha aqui que interessante deixei para vocês aqui alguns sites importantes que é referente ao que nós vimos ali agora há pouco tá? esse material pessoal vai ficar disponível para vocês lá na aula da disciplina tá? assim que ela estiver disponível e vocês podem utilizar como consulta como para utilização para estudo para prova enfim tá? então quem não estiver utilizando o celular aí e quiser já acessar é só mostrar a câmera aqui né? abrir a câmera e vocês tem três QR Codes aqui para utilização tá? quem tem aí o iOS né? o iPhone já é automático pela câmera quem tem o Android se não me engano eu pesquisei pessoal a partir da versão 10 do Android já faz com a câmera automaticamente em alguns aparelhos e quem não tem essas versões pode baixar um programinha na loja de aplicativos de chamado QR Code tá? QR Code ou QR Code ok? que a gente sempre utiliza tá pessoal para ficar dinâmica a nossa aula vocês já batem ali o celular já abrem o site às vezes eu deixo alguma atividade nesse formato vocês já conseguem acessar de uma maneira muito mais rápida aí a nossa o nosso trabalho ok? vou abrir o site aqui para vocês e claro vou apresentar isso e nós já concluímos continuamos ali com o slide então nós temos aqui aqui pessoal o site do comitê de pronunciamentos contábeis vou aumentar um pouquinho aqui para ficar fácil a visualização então aqui é o comitê de pronunciamentos contábeis esse é o CPC aqui tem tudo todas as informações a respeito das nossas normas e diretrizes diretrizes sobre a contabilidade de acordo com as normas internacionais as IFRs tá? aqui nós temos as empresas parceiras o Ibracon o Conselho Federal de Contabilidade a Bovespa tá? são todos parceiros do CPC nós temos aqui vou mostrar para vocês aqui os documentos emitidos pronunciamentos olha só aqui moçada todas as normas e regras que regem a nossa vida como contadores no nosso dia a dia então tem o CPC tem o CPC para tudo se eu quero falar um pouco que eu quero aprender sobre ativo intangível que desgrama ativo intangível professor consigo entrar aqui e conhecer sobre ativo intangível sobre DFC estrutura conceitual base da contabilidade pagamento de seguros sobre como contabilizar estoques sobre custos com empréstimo ativo imobilizado instrumentos financeiros receitas então aqui tem tudo tá? é só clicar em cima que vocês vão conseguir abrir um documento como esse aqui tá? que esse documento aqui o CPC 26 é referente às demonstrações contábeis tá? então nós vamos estudar muito o CPC 26 tá bom? depois ele vai estar disponível para vocês lá mas quem já quiser pegar ele aqui no site do CPC fica à vontade beleza? temos aqui o IBRACOM o Instituto de Auditores Independentes do Brasil tá? que é que tem informações a respeito de auditoria tá? então os auditores eles têm esse órgão aqui que regulamenta além do CFC também tem esse órgão que regulamenta que é o Instituto de Auditores no Brasil e a Bolsa de Valores tá? que é a B3 que é a Bovespa que é a Bolsa de Valores no Brasil beleza? então para que vocês conheçam aí um pouquinho sobre esses órgãos vocês podem fazer a pesquisa depois conhecer um pouquinho ler estudar um pouquinho sobre eles tranquilo? voltemos então para o nosso slide ok então pessoal esses três sites que eu abri lá para vocês são esses que estão aqui descritos no nosso QR Code tá? para vocês visualizarem então falamos a respeito das demonstrações contábeis mas professor quais são as demonstrações contábeis? né? o que que nós estudamos é a respeito dessas demonstrações quais são as demonstrações que as empresas apresentam para os usuários da contabilidade então nós temos aí segundo o nosso CPC certo? que é o CPC qual mesmo? o 26 é o CPC que traz a estrutura das demonstrações então nós temos o balanço patrimonial no final do período nós temos a estrutura a demonstração de resultado de exercício a DRE demonstração de resultado abrangente DRA tá? que é para algumas empresas específicas nós vamos conhecê-las mais a fundo demonstração das mutações do PL do patrimônio líquido a nossa DMPL a demonstração de fluxo de caixa nossa DFC tão queridinha DFC notas explicativas que é excelente o nosso amigo João Vitor aí vai ouvir falar muito a Dona Elcida falar sobre notas explicativas se já não tiver ouvido ela falar várias vezes muitas vezes ali então ela preza muito sobre notas explicativas que é muito importante nós vamos conhecer o porquê depois tá? notas explicativas ela é importantíssima porque ela compreendendo as políticas contábeis que aquela empresa tá adotando né? e outras informações que são importantes informações compreendidas como o período anterior então por exemplo essas demonstrações aqui ela deve trazer não só o período que nós estamos vendo por exemplo 2019 mas também trazer informações do período anterior 2018 pra quê? pra que eu possa fazer uma comparação desses dados a DVA que é a demonstração do valor adicionado que é exigida legalmente pras empresas que são SAs né? são empresas que trabalham na Bovespa que tem ali o seu capital aberto tá? então a DVA ela é específica né? a característica dela que ela é específica de empresas operantes na Bolsa de Valores ok? então nós vamos conhecer durante o nosso semestre cada um da estrutura vocês vão elaborar alguns balanços vocês vão elaborar a DRE tá? e vão conhecer mais a fundo essas importantes demonstrações pra tomada de decisão das empresas beleza? então segundo o CPC o conjunto completo das demonstrações contábeis é constituída por quê? então o conjunto completo das demonstrações contábeis elas devem apresentar pelo menos uma vez ao ano tá? inclusive as demonstrações comparativas então de um período pro outro ah professora mas a minha empresa ela tem que apresentar somente uma vez por ano? obrigatoriamente sim mas ela pode apresentar mais de uma vez ela pode apresentar trimestralmente semestralmente tá? ela pode trazer essas informações da maneira que ela achar pertinente que ela achar melhor ok? quando se altera quando que ela tem que apresentar também essa demonstração contábil? quando altera o encerramento das demonstrações da entidade e as demonstrações contábeis são apresentadas por um período mais longo ou por um período mais curto como por exemplo se a empresa ela encerra as atividades esse exemplo eu já trabalhei em sala eu lembro muito bem vocês vão conseguir lembrar também da minha fala então por exemplo a empresa ela encerrou as atividades contábeis dela no meio do ano então no mês 5 por exemplo ou no mês 6 então ela tem que apresentar as demonstrações contábeis num período mais curto tá? ou em razão por exemplo de uma situação que nós estamos vivendo agora que não está impactando a contabilidade mas se impactasse eu poderia fazer a apresentação dessas demonstrações num período mais longo então poderia prorrogar a apresentação das demonstrações contábeis em razão da pandemia por exemplo então é um fato que pode ser utilizado como prorrogação de prazos né ou pra apresentação num período mais curto das demonstrações ou pra apresentação num período mais longo das demonstrações ok? o importante é as empresas precisam as entidades precisam apresentar as demonstrações pelo menos uma vez ao ano ok? a lei 6.404 de 76 a tão amada e querida lei das SAs tá? lá pro final do disciplina nós vamos trabalhar um pouquinho mais a fundo sobre a lei das a lei das SAs ok? só pra que nós conheçamos o quanto essa lei é importante pras demonstrações contábeis eu trouxe ela aqui com o seu artigo 176 especificamente essa lei ela trata das demonstrações contábeis para as empresas de capital aberto ou as sociedades por ações tá? as SAs são conhecidas como sociedade por ações por quê? porque elas têm capital aberto ou também pode ter o capital fechado tá? mas o que que diferencia as SAs das demais empresas né? as SAs pessoal são empresas que têm as suas ações negociadas na B3 o que é a B3 nós acabamos de ver ali a B3 é a Bolsa de Valores do Brasil então a empresa que ela ela trabalha ela ela oferece né? ela disponibiliza as suas ações ou parte das suas ações na Bolsa de Valores na B3 ela é uma empresa né? caracterizada como a empresa S.A. isso já tem descrito no seu estatuto então quais são as diferenças das empresas S.A. das empresas limitada por exemplo então a limitada ela tem um sócio a S.A. ela tem um acionista é diferente a limitada ela tem um contrato social a S.A. ela tem um estatuto social então é diferente certo? a limitada ela tem uns donos da empresa né? e a S.A. ela tem a diretoria então são empresas que ela é administrada não pelos sócios proprietários mas são administradas pelo conselho diretor dela ok? então é um pouquinho diferente essa classificação e nós vamos conhecer um pouquinho mais adiante na nossa disciplina sobre as sociedades por ações as empresas S.A. ok? então a respeito das demonstrações contábeis o artigo 176 da lei da 6.404 ela trata né? do exercício social a diretoria dessa empresa ela deve elaborar com base onde? na escrituração contábil então ela deve elaborar de acordo com a escrituração contábil que é o que? os lançamentos contábeis tudo que a empresa faz no seu dia a dia o lançamento de nota fiscal o lançamento de documento fiscal tudo que ela faz ali vai gerar o que? um relatório que relatório são esses? as demonstrações contábeis então com base na escrituração contábil a entidade a companhia ela deve elaborar no final dos seus exercícios né? o que? as demonstrações contábeis e financeiras que deverão exprimir ou seja apresentar com clareza a situação do patrimônio da empresa todas as mutações todas o que? que é mutação a transformações ocorridas no exercício dessa empresa e a lei 6.404 no artigo 176 traz o que? como demonstração contábil obrigatória balanço patrimonial demonstração de lucro prejuízo acumulado DRE demonstração de resultado de exercício demonstração de fluxo de caixa e se a companhia for de capital aberto demonstração de valor adicionado DVA ok? então eu tenho companhia de capital aberto e companhia de capital fechado capital aberto ofereço as minhas ações na bolsa de valores capital fechado soma SA tenho todas as características da GSA mas não ofereço minhas ações na bolsa de valores então eu tenho acionistas que já são classificados já são comprimidos já são destinados são esses meus acionistas e eu não vendo as ações para outros para terceiros ok? alguma dúvida pessoal até agora? vamos interagir vamos falar um pouquinho podem ficar à vontade vocês conheciam a SA sabiam o que que era dá uns minutinhos para vocês participarem também então só eu falo participação vale ponto lembrando agora vocês vão falar ok? então pessoal me dêem dois minutos vou pegar um topo d'água já retorno ok? Legenda Adriana Zanotto 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 Estão me conhecendo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto